E aí galera, cavalgada aqui em Planal da Serra E aí? E aí? E aí? E aí? Estamos aí, Edeltal E aí, Valci? E aí, Valci? E aí, Valci? E aí, Curuzão! E aí, Valci? Não tem o meu X não, caralho! E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? 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 O que é isso?